Tem um trabalho que eu já tive por ser uma mulher trans. Eu já fui garota de programa. Não tô falando garota de programa de computador. Tô falando garota de programa, você sabe qual programa que eu tô falando. Oi, gente maravilhosa da minha internet! E tudo bem com vocês? Ai, que saudade de vocês! A gente tem contramarcado toda semana, cada semana tem um assunto novo. Cara, olha essa luz no meu olho. Passada, né? Eu vou começar a gravar vídeo só aqui esse horário. Porque meu olho ia ficar bafo. Mas eu tô aqui ainda de roupão, gata. Porque hoje eu vou me arrumar pra conversar com vocês. Sobre todos os trabalhos que eu já tive sendo uma mulher trans. Pois é, porque desde que eu comecei a fazer vídeos falando mais sobre minha transição. Não que eu nunca tinha falado, né? Já faço vídeos sobre isso há quase 10 anos. Quase 10 anos não, mais de 10 anos. Muita gente tá chegando, não me conhecia. E não sabem o que eu já trabalhei na minha vida. Muita gente acha que eu tenho 18 anos. Tá, ninguém acha isso. Mas você vai fingir que alguém acha que eu tenho 18 anos ainda. Mas eu já trabalhei muita coisa antes de ser criadora de conteúdo, influenciadora digital e atriz. Pois é, estou estudando para ser atriz. Então hoje nesse vídeo eu vou contar tudo isso pra vocês. Mas antes, né? Deixa eu me vestir. Eu acho que eu nem vou passar maquiagem. Porque quando a pessoa é bonita, ela não precisa. Ou quando a pessoa tá com preguiça, né amiga? Vamos combinar. Eu acho que podia até gravar de roupão, porque eu tô belíssima. Esse roupão aqui é tudo. Mas deixa eu botar uma roupinha e já boto aqui. Tô aqui escolhendo minha roupa, mas um dos trabalhos que eu já tive sendo trans é esse. Criar conteúdo pela internet. Querendo ou não, isso é meu trabalho há quase 10 anos. É o meu sustento. É o sustento também do meu marido, porque hoje em dia ele trabalha comigo. Então esse é o primeiro trabalho. Eu acho que é o trabalho que vocês já sabiam que eu já faço, né? Porque vocês estão aqui gravando, né? E eu acho que hoje eu vou botar uma saia, gatinha. Pera aí. Olha, o que vocês acham dessa saia? Acho que vai ficar top essa saia. Com essa blusinha. Acho que vai ser tudo. Pera aí que eu já venho mostrar o look. Prontinha. Vestida. Vestida. O que vocês acharam do look da gatinha? Bem caseira. Porque vocês já são de casa, né amiga? Hoje a gente tem participantes nesse vídeo que são as caturritas que estão gritando. Então, amiga, eu já trabalhei em tanta coisa. Então eu acho que é normal a gente testar o trabalho e correr atrás de diversas coisas, enquanto a gente não sabe o que a gente quer fazer da vida, não é verdade? Eu já pensei em ser cabeleireira duas vezes. Já trabalhei com isso, inclusive. Vou contar pra vocês. Eu já fiz curso de corte e costura. Eu já fiz curso pra TV e cinema. E hoje em dia voltei a fazer, porque esse é o grande sonho da minha vida. Quem sabe um dia eu não estou trabalhando com isso, né? Mas tem um trabalho... Nossa, agora. Por falar desse trabalho aqui, até o negócio empipocou. Porque eu estou com essa unha tão grande e com creme na mão. Gente, e pra abrir agora o meu blush? Posso não estar de maquiagem, mas o blush tem que estar na cara, né? Abriu. É meu blush. Gente, eu só uso ele, já tá acabando. Esse daqui eu comprei na minha viagem do Japão. Vocês viram, né? No dia que eu comprei. Se não viram, vão ver o vlog do Japão. Mas assim, amiga, tem um trabalho que todo mundo acha que eu já tive por ser uma mulher trans. O que você acha que é aquele trabalho? Todo mundo acha que por eu ser uma mulher trans... Bonita! Eu já fui garota de programa. E quando eu falo garota de programa, eu não tô falando garota de programa de computador. Tô falando garota de programa, você sabe qual programa que eu tô falando. Nunca fui. Também não tem nenhum preconceito com quem é, com quem foi, com quem um dia vai ser. Cada uma com sua vida. Mas infelizmente, a gente sabe que grande parte das pessoas trans... Das pessoas trans, não. Das mulheres trans, infelizmente, recorrem a esse tipo de trabalho. Porque não tem outras oportunidades, não é verdade? Ai, Mandy, mas é muito mimimi. Amiga, não é. Deixa eu te contar como é que foi minha vida. Porque assim, você tá me vendo aqui, belíssima, na minha casa, no site. Aqui, ó, parece que eu tô nos Alps. Mas nem sempre foi assim. Grande parte da minha vida, eu corri atrás pra conseguir meu dinheirinho. Pra fazer meu tratamento hormonal, pra pagar meu psicólogo. Porque minha mãe não tinha como me ajudar nessa questão financeira. Então, eu comecei a trabalhar desde muito novinha. E como eu também transicionei meio que novinha, depois da minha adolescência. Olha, eu me embolando toda a minha voz. Lá pelos 19 anos, o tanto de não quiser receber quando eu ia entregar meu currículo. Somente pelo fato de eu ser uma pessoa trans. Não tá escrito em nenhum lugar. Eu já tentei trabalho como vendedora. Eu já entreguei currículo em um monte de loja pra tentar ser vendedora. Na minha época, nunca me aceitavam. Acho que um desses motivos era por eu ser uma mulher trans. Hoje em dia, eu sei que as coisas tão mudando. Mas naquela época, não era tão assim. Agora, você já sabe que eu não sou uma mulher tão nova, né? Porque já faz o quê aí? Uns quase 15 anos. Meu Deus, eu tô velha! E o único trabalho que eu consegui, assim, na primeira vez que eu entreguei currículo. Mas eu também, eu dei meu nome, né? Dei meu coro. Foi trabalhando de telemarketing. Já falei pra vocês um monte de vezes que eu trabalhei mais de dois anos no telemarketing. É, amiga, o surto. Acho que é por isso que o pessoal me xinga tanto aqui na internet. Eu não dou bola porque, olha, depois que eu tive que aturar no telefone atendendo serviço de internet. Não posso falar o nome pra não levar o processinho. Eu tô muito de boa. O xingamento que eu recebo aqui não chego nem perto, gente, do que eu recebia lá. Mas sim, com o dinheirinho do meu telemarketing, eu jogava 600 reais. Às vezes nem 600 reais por mês. Eu pagava meus hormônios, minha psicóloga, meu passagem de ônibus. E ainda juntava um dinheirinho, porque o meu sonho era fazer minha cirurgia, que eu já fiz. E conto pra vocês sempre sobre ela. Trabalhei durante muito tempo e lá eu era super aceita. Por quê? Porque eu trabalhava no telefone e ninguém via o meu rostinho, né? Então ninguém sabia que eu era uma mulher trans. Então tinha pessoas de todos os tipos lá. Tinha pessoas com cabelo colorido, com tatuagem, com um monte de piercing, mulher trans, homem trans. Era bem diverso pra aquela época. Hoje em dia, ainda bem que eu não sei mais como é que é. Porque só quem trabalha ou trabalha em telemarketing sabe o quão difícil é. Mas também tem outro trabalho que é muito comum ver pessoas trans trabalhando. Porque é bem aceito que é sendo cabelereira ou sendo auxiliar de cabelereira. Eu já fui auxiliar de cabelereira. Como eu falei pra vocês, meu celular tá caindo aqui no tripé, peraí. Mas eu já fui assistente de cabelereira. Eu amo cabelo. Vocês sabem que eu adoro, né? Dá pra ver que eu adoro mudar meu cabelo bem descoloridona. Fiz curso duas vezes e aí cheguei a trabalhar sendo auxiliar. Nunca cortei cabelo de ninguém porque eu morro de medo. Mas foi uma experiência bem bacana. Foi na época que eu morava na China ainda. Trabalhava no salão do meu amigo e atendia o quê? As modelo tudo que trabalhavam na China. Então imagina tanto de mulher bonita que eu já não ajudei a fazer o cabelo e deixá-las ainda mais loiras. Pois é, esse é um outro trabalho que mulher trans acaba não sofrendo tanto preconceito pra trabalhar. Porque é o mundo mais diverso, né? E eu já trabalhei também de telemarketing. Mas aí não era telemarketing receptivo. O que é um telemarketing receptivo, Mendes? É quando alguém liga e a gente atende. Eu já fui ativa também, meu amor. Tá achando que eu sou o quê? Só passiva? Não, já fui ativa. No telemarketing, tá? Já trabalhei com telemarketing ativo que eu que ligava pra pessoa. Pra vender produtos fito... Fito... Como é teu nome? Produtos fitoterapêuticos. É isso que se fala? Nem lembro mais. Pra vocês verem porque eu durei só um mês nessa empresa. Não consigo vender nada. Quando a gente tenta vender uma coisa que a gente não acredita, não dava, né? Mas eu precisava de dinheiro na época. Então eu ia ligar pra pessoa pra tentar vender um produto pra ela fazer cocô. Isso mesmo. Eu ligava pra ela perguntando quantas vezes a pessoa ia aos pés na semana. Ah! Ai, que vergonha! Você imagina te ligar pra alguém pra fazer isso? Mas eu precisava de dinheiro pra minha transição? Eu passei por esse mico. Um trabalho que eu acho que eu nunca falei pra vocês. Isso foi antes da minha transição ainda. Eu saia pra vender perfume na rua. Cada frasco de perfume por 10 reais pra uma empresa usando terno e gravata. Trabalhei durante uma semana e depois saí porque não deu pra mim. Gente, era meio que uma seita aquilo. Eu nem sei explicar no que eu tava metida naquilo. Mas eu precisava de dinheiro também. Uma amiga me indicou, eu fui. Trabalhei e acabei não recebendo nenhum dinheiro. E sofrendo vendendo perfume no meio da rua num calor de não sei nem quantos graus. Usando um terno e gravata. Assim, amiga, quando a gente precisa de dinheiro a gente corre atrás pra conseguir nosso dinheiro, né? Já trabalhei também como garçonete. Esse emprego eu só consegui depois de já ter a aparência que eu tenho hoje. Não que nem hoje porque eu tinha menos plástica. Mas já era uma aparência mais passável. Então, me contrataram para ser garçonete. E não foi no Brasil. Foi lá em Hong Kong. Lembra que eu não morei em Hong Kong? Lembra que eu gravava vídeo quando eu morava em Hong Kong? Não sabe disso? Então, depois vai ver meus vídeos lá de 2014. É, amiga. Acho que tem vídeo da época que eu trabalhava de garçonete. Depois vocês vêm aí porque eu nem lembro. Mas foi bem legal porque em Hong Kong o pessoal fala inglês. Então, eu conseguia, né? Meio que praticar meu inglês ali. Perder um pouco da minha timidez porque eu sou uma pessoa muito tímida. E também ganhei muito equilíbrio. E hoje eu consigo empilhar vários pratos numa bandeja. Gostaram? Eu amei. É, gatinha. Tem muita gente que acha que eu nasci em berço de ouro. E, realmente, eu nasci em berço de ouro porque, para mim, ouro é o quê? Dinheiro? Realmente, ouro é dinheiro, né? Mas eu estou dizendo um ouro, para mim, não é dinheiro. O que é valioso para mim é a educação, é o amor. E isso minha família sempre me deu em abundância. A gente não tinha dinheiro. A gente era uma família muito, mas muito, mas muito humilde. Mas a gente conseguiu trabalhar e estudar. Minha mãe sempre disse que o mais importante é a gente correr atrás dos nossos objetivos e estudar bastante. Isso foi o que ela me deu para a minha vida e é o que eu levo até hoje. Mas muita gente acha que, por eu ser loira, loira do olho azul, minha família que bancou tudo para mim, bancou minha transição, bancou isso e aquilo. Mas não, gente. Infelizmente, minha mãe trabalhava em colégio como secretária. Vocês sabem que salário não é tão grande. Ela não tinha como bancar minha transição. Eu tive que correr atrás do meu dinheiro muito cedo. Mas é esses empregos que eu falei para vocês. E volta naquela coisa. Infelizmente, muitas pessoas trans não têm o apoio da família. A família bota para fora de casa. E ela acaba trabalhando com aquilo que vocês achavam que eu já trabalhei. E que se eu tivesse trabalhado, eu não teria nenhuma vergonha de falar para vocês. Mas eu nunca trabalhei nisso. Mas é muito comum as pessoas acharem que a gente que é trans trabalha ou trabalhou um dia vai trabalhar. Sendo garoto de programa. É, amiga, a gente já está em 2024. Esse vídeo está sendo gravado em 2024. E as pessoas ainda assumem isso. A gente que é trans, a gente pode estar em todos os lugares. Hoje em dia, eu sou influenciadora, criadora de conteúdo e estudo para ser uma atriz. Se futuramente eu quiser ir para outra carreira, irei para outra carreira. Porque o mundo, meu amor, o mundo é muito grande. As oportunidades são diversas. E a gente tem que ir atrás e buscar tudo o que a gente quer. Você sendo trans, você sendo cis, você sendo sei lá o quê. O que você quiser ser. Você consegue. Se você for atrás, você consegue. Mas infelizmente a gente sabe que a gente quer LGBT, a gente quer de alguma minoria. A gente vai ter que dar duas, três, quatro vezes mais duro do que uma pessoa que não é. Mas amor, olha para a gente. A gente dá. A gente consegue. A gente vai atrás, a gente consegue. E esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa conversinha. Ai, que delícia gravar vídeo sem pensar no maquiar, né? Porque mulher que cria conteúdo para internet sempre tem que estar super maquiadona. Homem pode gravar do jeito que quiser. Eu vou começar a gravar sem maquiagem também. Porque, olha, está muito quente. Quando está quente, eu não vou usar maquiagem. Só vou usar maquiagem quando está frio. Por que eu estou falando isso? Eu não sei. Então, já sabe. Se você não tem preconceito de seguir uma mulher trans, clica no botão aí. Me segue, deixa um comentário. E conta o que vocês querem ver nos próximos vídeos, tá? Um beijo. Tchau.